Fala galera, aqui é o Balta com mais um vídeozão de last day, tá? Tô aqui ó, minha temporada deu uma bugada aí no início, então ela tá baixa, mas tá de boa. Galerinha, missão aqui, liberou missão, vamos começar indo nesta aqui, né? E vai deixando seu like, seu canal, compartilha o vídeo comigo. Amigo, nós estamos aí nas missõezinhas e depois eu vou fazer um vídeo falando uma paradinha. Agora é guardando, fica guardando aí, tá? Mas tô querendo aí liberar o Bossas, né? O Bossas aqui tá difícil de ser liberado, hein? Cacetada, cacetada. Aparecendo só três missãozinhas por dia aí, mas tá doideira, tá doideira, né? Então ele tá meio que complicado de... não dá pra me clicar nenhum. Tá meio que complicado de ir, né? Então eu vou fazer as três hoje, então amanhã ele libera aí novamente aí pra gente. Mas tá... vai ser bem complicado pegar esses trens e tudo aqui. Eles colocaram uma dificuldade bem grande, tá? Mas eu tô doido em pegar a coleira. Ai, esqueci, esqueci de colocar comida pra cachorra de novo. Ai, Deus, agora que eu tô acostumando que ela vem cinco pra colocar comida lá, aí eu esqueci de colocar comida, ó. Não era pra usar essa arma aqui não, ó, mas tá de boa. Beleza, aqui a gente vai na arminha normal aqui, ó. Vamos no tiroteio, tá? Que missão que eu tenho que fazer? Que missão? Ó, a Floreste Carvalho tá nevando. Mate servos. Então vamos matar os servos aqui, ó. No tiroteio, tá? Pra ir rapidão mesmo. Aqui, vamos lá, ó. Vamos caçar os servos. Sai todo mundo. Não quer ninguém aí, não. Não quer ninguém aí, não. Ó. É as armaduras ali. Ah, não. É a outra armadura ali que tá... Tá gasta. Tá gasta. Tá violentamente gasta. Vamos lá. Mas é o servo, velho. Ó. Já se foi a raposa aqui, né? Que também é um bichinho que eu tenho que pegar aí. Ó. Vai fora. Ó, pegar a pelezinha aqui. Tá no tiroteio aí mesmo. Ó. Tá maluco. Ó. Opa, opa, opa. Pega isso daí. Pega isso aqui. Já foi mais um servo. Ó, tá cheio de lobinho aqui, né? Isso também. Vamos aí, ó. Ó. Eita, nós. Eita, nós. Vai fora. É vocês que eu quero, não. Não é vocês que eu quero. Vamos aí. Beleza. Ó. De boa. Também. Ah, mas cadê o servo? Não tô matando o servo. Não, cadê o servo? Aqui foi pra cima, ó. Ah, eles tão aqui, ó. Eles tão tudo... Nossa, mas eles têm a resistência forte, hein? Ok. Eles têm defesa de frio, né? De gelo. E essa arma aqui não quebra a defesa de gelo. Tá, a intenção aqui não é farmar, tá? Completar a missãozinha aqui e cair fora. Então, vamos agora sair fora daqui. E falar nisso, ó. O mantimento aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma mina. Mina é top, velho. Mina é top. Vamos ver aqui, galera, agora. É... Ó, apareceu a fazendinha aqui, ó. Já vamos nela também. Vamos na fazendinha aqui. Vamos ver se a fazendinha aqui vai ser a mesma missão que pediu da primeira vez que eu fui. Ou se ela vai variar. Vamos descobrir aqui agora. Vamos aqui na fazendinha, galera. Ó, ó. Já começou com os bichinhos aqui me rangando, hein? Que que é isso, velho? Vai, pô. Ó. Tanto de bichinho que tem aqui, ó. Se a missão for lá matar os lobens, já estão tudo mortos. Vou pegar o trem desse daqui que eu não peguei, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fazendeiro, você tá na fazenda bem perigosa, hein? Ah, maluco. Vamos, vamos, vamos aqui, ó. Ó, ó. Ai, ai. Meu botão aqui não apertou o tiro, não. Mas tá de boa. Ó, e aí? O que você precisa? Tá, então, é... Foi a mesma coisa que ele pediu da outra vez. Tem a tochinha aqui que a gente vai colocar aqui, ó. Beleza. Queima aí. Ok. Ó. E os zumbis estão vindo, ó. Ó, vai fora. É por isso que ele mesmo não faz, né? Porque ele não consegue enfrentar os zumbis. Então, ele precisa de uns camaradas corajosos igual a gente. Que tá maluco. Vamos lá. O efeito do fogo dessa tocha é muito legal. É, zumbi. É, isso. Chega aí mais para a gente aí. Nossa senhora. Não, ele meio que voltou lá para dentro, né? Ele saiu e voltou lá para dentro. Vamos ver se esse aqui também vai voltar. Ó, ó, ó. Aí, esse não voltou para dentro. Entra, não. Outro foi da hora, hein? Outro foi legal. Onde que tá, ó? O... Ó, que não é... Cadê os outros feno, velho? Não é feno, não. É palha, né? Os palheiros aqui, velho. Vamos ver, ó. Ó, não pegou. Não pegou. Tira ali, não pegou. A outra aqui. Ó. Vamos, 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 vamos. Xuxi, ó. Mas deu uma cambalhota ali. Que cê tá doido. Missão aqui, galera, completada, tá? Então, vamos sair fora. Agora, galera, é... Vamos para esta aqui, ó. Essa armadura aqui mesmo vai dar. Essa minha aqui tá acabando aqui. Mas eu não sabia qual que ia ser a terceira missão. Então, eu coloquei ela ali. Caso a missão fosse naquela outra área lá. Então, vamos entrar aqui. Então, chegamos aqui. Né? Vamos pegar uns trenzinhos. Ó. Novamente aqui a... Ah, oita, só esqueci que eu tô... O negócio, a intenção aqui não é... Farmar, tá? E fazer missão rápido aqui. Ó. Apesar que eu quero esses itenzinhos aqui, né? A intenção não é farmar tudo. Essa é a verdade. Só algumas paradas aqui que eu não tenho nessa conta, ó. Né? Tem que matar os inchados. Então tá. Então tá. Ó. Sai fora. Deixa eu... Tem um jabalinho andando ali. Deixa eu tacar minhas arminhas aqui. Porque ele tá doido. Ó, o jabalinho. Sai fora, jabalinho. Sai fora. Não vou farmar alumínio aqui, tá? Já tem muito. Eu quero que seja rápido aqui, ó. Ó. Nossa, aquele eu podia pegar, né? É esses aqui que tá. Esse aqui que eu tenho que matar, ó. Ó lá. Ó lá, ela era abaixada. Levanta-me. Ela veio abaixada igual eu. Ó. Já era. Já era, já era, já era. Já era. Vou pegar as peles desses bichinhos aqui. Ó, o jabalinho. Ei, jabalinho. Ah, aqui o quê? Enchei minha vida, véi. Enchei minha vida. Ó o jabalinho. O jabalinho é chatíssimo, né? Ó. Tá foda. Ah, achei que ele ia... Foi aí. Eu consegui pular, hein? Ah, não era pra vocês virem em mim, não. Claro, ele já cansou. Claro, ele já cansou. Ó. Vai fora. Vai fora. Vai dois enxadão, hein? Vou cortar tudo, véi. Ainda bem que eu tinha... Tinha, não. Tenho, né? Muita dessa arma aqui quando veio a atualização, né? Então eu fico mais de boa pra gastar elas aqui, ó. Vai fora. Vamos, 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 vamos. Vamos abrir agora esse aqui, ó. Esse aqui eu quero. Esse aqui eu quero pegar. Quero pegar. Ó. Querendo ou não, a gente tava farmando um bocado de coisinha. É, é, é. Tem outra ali. Vamos pegar. Ó. Deve ser um enxadão. Ó. Eu troquei de arma e ele atirou com a outra. Que doideira é essa, véi? Que doideira é essa? Ó, acho que são... Ih, rapaz, são os dois enxados ali, ó. Ó. Esse aqui também é... Nossa, mas tem que ser um de cada vez. Um de cada vez. Ó, o servo ali saiu correndo, véi, ó. Que que é isso? Ele tá assim, e eu? Eu não. Isso aí é fora. Ó. E o som que essa arma faz é muito bem. A armadura ali tem que deixar pra transformar ela em outra. E vamos aí, ó. Vamos escavando. Escavando, escavando isso daí. Escavando. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Pega aqui. Pega aqui. E vamos simbora. Simbere. Simbere. Então a missão aqui acabou. Mas acho que tinha mais uma termita pra pegar, não tinha? Ou tem, sei lá. Deixa eu só dar uma andada aqui, ó. Antes de sair fora. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pôr essa arma na mão aqui pra ele ir mais rápido. Agora eu não sei se tem mais uma. Ih, acabou o espaço aqui, velho. Deixa eu tirar essa corda aqui. Tá maluco, ó. Tem mais espaço, não? É, acho que era só aquelas. Se tiver outra aqui, eu não sei onde que tá. Ow! Você é maluco, velho? Vai atrás de mim, não? Ó, outra aqui. Ai, ai! Bate! Ó, ó, mais um. Ó o boot, ó. Ah, não. Isso tá de sacanagem, né? Ow! Sacanagem comigo, né? Porque essa arma aqui neles, ó. Não é boa, né? Agora com essa aqui é só um tiro. Hahaha! Ó, tem item de cura. Vou deixar essa arma aqui, ó. Pegar os trem dos lobinhos aqui. E... Simbora, galera. Vamos sair fora aqui. O que que acontece? Né? Agora, falta três aí, né? É, então amanhã eu devo liberar ele. E... Ah, ahn... Tô com 420 ainda. Hahaha! Vai demorar pra pegar aqueles itens. E vou partir pra minha base. Comenta se você achou. Comenta aí se você já detonou esse boss aqui, né? Provavelmente eu tô gravando... Ó, eu tô gravando esse vídeo no sábado. E ele provavelmente vai no ar no domingo. Né? Então no domingo aí eu vou tá pegando ele aí. Mas eu vou tá trazendo o vídeo aí depois pra vocês, tá? Muito obrigado. Eu sou o Bolto. E te vejo no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.